Vou pegar aí mais um exemplo, e mais um exemplo do José. Essa partida do José que eu vou mostrar agora é uma que eu gostei bastante. Porque olhando essa posição, você já sabe qual é o lance que ele vai fazer aqui. Porque você viu aí os exemplos, viu dois casos interessantes. E você sabe que o avanço do peão de F te ajuda muito a atacar nas suas partidas. Ele fez aqui o F5. Peredama G5. E o que ele vai fazer agora, é aquele primeiro conceito que eu mostrei pra você nessa live. Que é a famosa torre tanque. E jogo aqui, torre F3. A ideia é levar a torre pra G3 e continuar o ataque na posição. Vem aqui bispo D7. Torre G3. E dama F6. E esse aqui é o momento que eu gostei mais da partida. Porque aqui você vai perceber o que é o aluno que está indo em direção aos dois milhos de Rake. Onde é que o José alcançou. Joga umas brancas aqui. E tem um lance muito, muito forte pra você seguir o plano. Então, que lance você faria de brancas aqui? Esse aqui é o lance que você percebe se você está indo em direção ou não aos dois milhos de Rake. Porque você vai saber o que precisa pra seguir o seu plano. Porque você já sabe qual que é o plano. Você sabe aqueles três conceitos que eu te passei. Você fez o conceito 1. Que é passar a torre. E fez o conceito 2. Que é avançar o peão de F. E agora o terceiro conceito. Como que você faz? Isso que é interessante. E você que está me acompanhando aí e quer fazer alguma pergunta. Pode mandar no chat. No final da live eu respondo aí as dúvidas de vocês. Eu vou jogar umas brancas nessa posição. Vou seguir aqui. Vamos pensar usando a forma que eu falo que é o pensamento lógico. O que eu quero fazer nessa posição? Eu quero fazer F6. O que impede a dama dele? Então, agora se você não chegou na ideia. Como que eu tiro a dama dele daí? E aí que vem a ideia interessante. O José fez aqui o lance cavalo E3. Coloquei até uma exclamação nesse lance que eu achei muito bom. Por quê? Agora ele ameaça tanto cavalo D5 quanto cavalo G4. Ele vai tirar a dama daqui. E vai fazer o F6. Não tem como evitar o plano. Olha que ideia sensacional. Aqui fez cavalo D5. Veio a dama D8. E ele jogou aqui dama H5. Ameaçando tomar em H6. Ameaçando muitos ataques na posição. Inclusive, é melhor jogar dama H5 agora. Porque se ele joga o F6, pode vir G6. E se a dama tivesse em H5, estaria tomando o peão aqui. Então veio a dama H5. E agora sim, ele faz o F6. Porque se peão captura, toma aqui e mate. Se jogar G6, ele toma aqui e mate. Se dama captura, o cavalo está capturando. Então não tem muitas escolhas. Aqui o jogador acabou fazendo re-H7. Mas aqui ajuda muito o José. Ele mandou aqui torre e captura. E dama H6 e mate. Então olha só que interessante. Três exemplos aí do mesmo tema acontecendo mais de uma vez. São três partidas que você vê o jogador conduzindo perfeitamente bem o ataque. Sabe exatamente o conceito que tem que fazer para o ataque acontecer. E às vezes as partidas estão, por exemplo, igual eu estava aqui no início. É uma posição que está equilibrada e não tem nenhuma grande vantagem. Mas a vantagem é que se você colocar no computador para falar que a posição está equilibrada. Está aí, sei lá, meio ponto de vantagem para algum lado. Mas para esse meio ponto virar uma vitória, você precisa construir. Você precisa criar um plano de ataque. E isso é o que eu trabalho bastante. Porque plano de ataque é uma coisa que você usa em qualquer partida. Principalmente você joga aberturas mais ativas, posições com mais... As peças saem para o jogo. E aí se você sabe criar alguns planos... Estou mostrando só um plano aqui com o avanço do peão juntamente com a manobra de torre. Imagina quantos planos não existem que você pode colocar em prática. E o seu jogo vai ficando mais versátil, vai ficando mais seguro. E você vai vencendo muito mais. Por isso que é importante você estar comigo lá no dia 30 de outubro na jornada do Ninja Raging. Se você não se inscreveu, toca no botão na descrição do vídeo. E faça a descrição para não ficar de fora dessa. E o seu jogo vai ficar de fora dessa.